Você percebeu que os padrões rítmicos são muito úteis para acompanhar alguém. Só que a gente pode também gravar playbacks e depois a gente toca em cima. É como se você acompanhasse você mesmo. Eu vou gravar agora alguns playbacks e tocar por cima. Eu só quero alertá-lo que você deve ler bem o manual do seu teclado, porque isso muda de fabricante para fabricante. Eu vou fazer a gravação, mas você tem que aprender a fazer no seu próprio teclado também. Vamos à gravação? Acabei de gravar a linha de baixo da música Aprendendo Música no padrão rítmico de swing. Agora basta dar play e eu posso tocar os acordes com a mão esquerda e a melodia com a mão direita. Agora vamos gravar novamente a música Aprendendo Música. Aprendendo Música, só que dessa vez no ritmo de bossa nova. Aprendendo Música Aprendendo Música Está gravada a linha de baixo. Agora eu vou tocar na mão esquerda os acordes com padrão rítmico e na mão direita a melodia. Música Música Música